Você não sabe se vai ou vem Pouco não importa se o dinheiro é seu Ei, baby, seu cabelo é legal Moda na gringa é feliz natal Se equivocou, mas ficou tudo bem Agora diz que está na onda zen Ei, baby, você venceu Faça amanhã e pegue o que é seu Aparecer Zero a zero, agora eu vou Você deu mole, então eu marco o gol Zero a zero, você venceu Faça amanhã e pegue o que é seu Você não sabe se vai ou vem Pouco não importa se o dinheiro é seu Ei, baby, seu cabelo é legal Moda na gringa é feliz natal Se equivocou, mas ficou tudo bem Agora diz que está na onda zen Ei, baby, você venceu Faça amanhã e pegue o que é seu A maquiagem vai desmanchar Para o seu medo aparecer Zero a zero, agora eu vou Você deu mole, então eu marco o gol Zero a zero, você venceu Você deu mole, então o que faz sou eu Do, 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 do